Selfie? Let me take a selfie. Ô Gerson. Calma aí. Ô Gerson, vai começar o vídeo. Só um minutinho. Olá, nós somos o Ciência em Show. E viemos do local incrível, uma subestação de energia elétrica. Mas lembrando, subestações como essas não são locais com livre acesso. Nós estamos aqui sob supervisão e olha só. Com todos os equipamentos de segurança. Pera aí, vocês vão começar o vídeo sem mim? Finalmente, hein, senhor fotógrafo. Achei que você ia passar o dia todo fotografando. É que o meu Instagram anda meio paradinho, né? Por isso que eu tô tirando umas fotos especiais. Ô Gerson, espera aí. Isso aqui é uma câmera termovisora, meu caro. No Instagram as pessoas costumam postar fotos de paisagens, fotos de gatinhos fofinhos. Nada a ver, ó. O que importa hoje e o que faz sucesso são fotos conceituais. Ai, ai, ai. Essa eu quero ver. Mas vamos começar a falar de ciência, porque o assunto de hoje são as correntes elétricas e resistência elétrica. Sim, porque a energia elétrica está no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente carrega o celular com ela. Ou mantém a geladeira ligada. Ou então faz as máquinas de indústrias gigantescas funcionarem com ela. E essa energia se manifesta como uma corrente elétrica que atravessa os componentes do equipamento e, então, ele realiza suas funções. E é aqui onde os engenheiros e os técnicos fazem a coisa acontecer. E essa subestação recebe a energia elétrica produzida em uma usina geradora e diminui sua tensão. E entrega numa concessionária local. Essa subestação recebe energia elétrica que é gerada em usinas e que chega até aqui através de longas linhas de transmissão. Esses cabos que você está vendo. Os cabos podem ser de cobre, de alumínio ou de alguma liga metálica. Esses materiais são bons condutores de eletricidade, com muitos elétrons livres. Mas você já se perguntou por que a corrente elétrica circula pelos cabos? Eu explico. A corrente elétrica circula porque existe uma diferença de potencial entre as suas extremidades. Isso mesmo. As cargas elétricas livres estão em movimento nesses cabos. E essa diferença de potencial é gerada nas usinas geradoras de eletricidade, que transformam outros tipos de energia em energia elétrica. E já que você está tão sabidão assim, dá mais alguns exemplos. Deixa comigo, mas vocês vão ter que me ajudar. Beleza. Nas usinas eólicas, por exemplo, o vento move grandes turbinas para gerar energia. Tem também as usinas termoelétricas, nas quais é necessário queimar combustível para gerar energia elétrica. Já as usinas solares usam a luz do sol para gerar energia limpa. A maior parte da energia utilizada no Brasil vem de usinas hidrelétricas, onde a força da água move turbinas para gerar energia. E a energia gerada é transportada para todo o Brasil pelo Sistema Interligado Nacional, por meio das linhas de transmissão. A energia elétrica chega em alta tensão. E subestações como essa abaixam essa tensão, entregam para distribuidoras locais, que reduzem novamente a tensão e a energia elétrica chega em nossos lares. Viu só como esse lugar é importante? É por isso que as minhas fotos aqui da subestação vão bombar no Instagram. Gerson, acho difícil fazer esse sucesso todo que você está esperando. Mas por falar em dificuldades, precisamos também falar sobre o processo de transmissão dessa energia através das linhas de transmissão. Você deve estar falando da dificuldade dos elétrons se deslocarem nos cabos, certo? Lógico, isso causa o quê? Perda de energia. Ah... Tive uma ideia. Já sei como a gente pode mostrar isso na prática. Mas antes, vamos terminar nosso passeio. Nossa, nosso passeio foi o máximo, mas Gerson, que eu me lembro de você prometer que ia demonstrar como funciona a perda de energia na transmissão. Sim, por isso eu construí esse circuito elétrico. Poxa vida, está bem completo, hein? Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui uma fonte variável de tensão. Aqui, bem legal. E ela gera aqui nos terminais uma diferença de potencial. E tem os fios e alguns resistores elétricos para a gente ligar na fonte. Gerson, qual é a voltagem que essa fonte proporciona, meu caro? Liga aí. Espera aí, deixa eu ligar. Olha lá, 10 volts. Ah, e se você usar esses cabos para ligar, veja só, essa lâmpada eu garanto que ela vai acender. Deixa eu ver. Vamos ligar no terminal aqui então. E essa lâmpada ela só acende porque tem corrente elétrica passando no circuito. Claro, dá para a gente conferir isso aqui. É só usar um multímetro na função amperímetro. E aí a gente vai ter que fazer um circuito aqui em série. Você pode me ajudar? Sim. Qual a corrente? Olha lá, está passando pelos fios uma corrente de 0,2 amperes. Vamos conferir na fonte. Muito legal. E tem mais, os elétrons que circulam nesse circuito, eles vão no sentido do polo positivo da fonte. Mas espera um pouquinho. Os livros de eletricidade dizem que a corrente vai do polo positivo para o negativo. E agora? É que você está pensando na corrente convencional. Exatamente. Por questões históricas, a corrente elétrica é sempre marcada dessa forma. Mas não podemos esquecer que os elétrons se movem no sentido oposto. Aliás, a intensidade da corrente elétrica que surge é proporcional ao potencial elétrico aplicado na extremidade do condutor. Essa é a famosa lei de Ohm. Ah, então vamos ver isso tudo na prática? Eu vou alterar um pouco esse circuito aqui. Vou tirar esse. Agora eu vou ligar essa resistência de chuveiro aqui nos terminais. Gerson, sinto que essa experiência tem um grande potencial. Aliás, já começamos. Está tudo ligado? Estamos com 10 volts. Ué, mas e agora Gerson? Agora eu vou diminuir a tensão para 5 volts. Olha só, a corrente elétrica caiu pela metade. Mas ainda não acabou, meu caro. Eu vou colocar agora quantos volts? 20? Pronto. A corrente elétrica agora foi de 1,3 amperes, 4 vezes mais aproximadamente. Ó a lei de Ohm aí, hein? Bom, e se a gente construir um gráfico da tensão pela corrente elétrica, o que acontece? Como a intensidade da corrente elétrica e o potencial elétrico são proporcionais, o resultado vai ser uma reta. A constante de proporcionalidade entre a tensão da corrente elétrica e a resistência elétrica, medida na unidade de Ohm. Parabéns. Eu tenho um desafio para vocês aqui. Lá vem o Gerson com os seus desafios. Eu tenho aqui um resistor elétrico e a missão de vocês é descobrir qual a resistência elétrica desse resistor. Gerson, essa é muito fácil. Ah, é? Tempo! 5 volts. Dividido. Dividido por 0,5 amperes. Pronto, Gerson, já temos a resposta. Nós colocamos uma diferença de potencial de 5 volts sobre o resistor. E por ele passou uma corrente de 0,5 amperes. Se fizermos 5 volts dividido por 0,5, Wilson? 10 amps. Tem certeza? Claro. Posso testar? Claro que pode. Então, já um minutinho. Então, vamos lá. Olha só, novamente eu vou usar meu multímetro na função de medição de resistência elétrica. Aqui, ó. Agora é só conectar aqui, ó. Quer mudar o valor ou não? Claro que não. Os cálculos não mentem, Gerson. Tudo bem. Olha, 10 ohms. É claro, Gerson. Aliás, é bom lembrar que a resistência elétrica é a medida da dificuldade de criar uma corrente elétrica através de algum material. É daí que vem as perdas de energia nas linhas de transmissão que a gente tava falando, certo? Essa é uma das causas mais importantes para a perda. A resistência elétrica representa a dificuldade que os elétrons encontram em atravessar um condutor. Eles colidem com os átomos. E geram calor. Nesse percurso existe perda de energia por calor, que é chamado efeito Joule. Mas nem sempre isso é ruim. Um chuveiro elétrico ou uma torradeira elétrica funcionam graças a essa produção de calor. É, a energia térmica produzida por segundo por esses componentes é a sua potência, que é dada em watts. Um componente elétrico pode trabalhar com uma potência dada pelo produto da tensão com a corrente elétrica que o atravessa. Hum, então se a gente inserir a lei de Ohm nessa fórmula, vamos ver que o resistor pode gerar calor em uma potência proporcional à resistência e ao quadrado da sua corrente elétrica. Ah, e agora eu vou mostrar a transformação de energia elétrica em calor. Ué, mas como? Muito simples. Ó, eu vou utilizar aqui, quer ver, ó. Ah, minha câmera termovisora. Nossa, genial, cara. Boa ideia. Tá, então vamos ver as imagens. Antes, precisamos desligar aqui. Me ajuda aqui para ligar a fonte. Sim. 5 volts. Tá bom, então agora é só ajustar a câmera aqui em cima. Olha. Olha lá, mais de 80 graus de temperatura. Essa câmera é o máximo! Gerson, essa câmera realmente foi uma descoberta calorosa da sua parte. Se é que você me entende, né? Mas, aliás, como está seu Instagram? Ah, só um minutinho. Olha, as curtidas não param. Então vamos postar uma foto de uma selfie com essa câmera aí para o pessoal curtir também? Sim, vamos lá, então. Peraí, vem todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. X! Agora sim, a foto vai ficar boa, hein? Calor humano. Olha, ficou mesmo. Posta lá, posta lá para a gente ver. Centraliza melhor. Ah, não. Vamos postar. Puxa, aí vai dar um sucesso, hein? Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.